Chegámos ao fim da canção E paro um pouco para dormir A tarde para voltarmos atrás Já nem há motivo algum para vir É como ouvir alguém dizer Que merece a própria fé Uma razão para virar a dor para dentro Que é virar o amor para dentro Falo de um amar para dentro Que é virar a dor para dentro Eu vou dizer até me ouvir A dor chegou para ficar Eu vou parar quando eu sentir Não haver motivo algum para negar É como ouvir alguém dizer Que merece procurar uma razão Para virar a dor para dentro Que é virar o amor para dentro Falo de um amar para dentro Que é virar a dor para dentro Que é virar a dor para dentro Que é virar o amor para dentro Falo de um amar para dentro Que é virar a dor para dentro Chegámos ao fim da canção E paro um amar para dentro E paro um pouco para dormir Que é virar o amor para dentro E paro um amar para dentro Que é virar o amor para dentro Que é virar o amor para dentro E paro um amar para dentro